É isso aí. Vamos dar mais uma olhadinha na cena, né? Estava tentando mostrar ali, Bruno, o caminhão do seu pai. Muito bom. E ele estava quebrado lá. E eu não estava nem no pensamento dele nessa época. Nem no pensamento dele nessa época. Que história maluca, né? Agora, já calma que a gente tem mais o que ver aí. Vamos embora. Mais onde entrar. Jorjão, esse é seu, viu? Esse, Jorjão, esse tá aqui dentro da frente. É um coronão, hein? Vamos embora. Acelera o carro, motorista. Vamos embora. Serginho e Claudinei. Estão cheios de segurança. Olha o cotonete lá, ó. Valeu. Que igual hoje? Olha o fachista aí, ó. Sabe aí? Meu pai fala. O que é o Anaconda ali, né? Ah, beleza. Vamos conhecer a gente aqui, ó. Vamos conhecer a gente aqui, ó. Vamos conhecer a gente aqui, ó. Que emoção é essa aí, Claudinei? Vou mudar as peças que nós fabricávamos aí, porque eu não trabalhava. Exatamente essa aqui, esse motor aqui, ó. Deixa eu só falar uma coisa pra você aí. No caso, a técnica não é emoção, não é só o motorista, não, né? Não, tem que agradecer. O escrito também do motorista se emociona. Por trazer a gente aqui, permitir ver uma coisa. Essa técnica é demais. Nós estamos fabricando essa peça. Claro. Nós estamos fabricando essa peça. Cadê a peça? Fala com nós aí, Claudinei. Esse motor de turbina que eu tô rodando aqui, ó. É. Isso aqui, pra quem não conhece, é o eixo... 35. Turbina, né? Isso, turbina. Motor. Isso. Essa aqui é a parte quente, né, Claudinei? Não, a parte quente é essa aqui. A fria é essa aqui, que é de alumínio. Isso, a parte fria e a parte quente. Esse material aqui é em Conel LC. Ó. Essa aqui é uma turbina. Esse material aqui, ó, é em Conel LC. Em Conel LC. Essa você entende, né? Essa é que você fazia na empresa, Claudinei? Eu tô fazendo aqui, né? Eu fazia esse lixamento aqui, ó. Esse aqui é o lixamento que nós fazíamos nela, certo? Essa aqui, ó. É o lixamento que nós fazíamos nela. Deixava na medida especificada pelo cliente. Tá vendo? E aqui nós jogávamos o lixamento penetrante pra ver se eu tinha porosidade, 30. Exatamente, pra não ter problema aqui nessa parte. Tchau, calma que eu tenho um plano, motorista. Olha aí, ó. É muito emocionante estar aqui, vendo isso aqui. Cara, é emocionante. Deixa o Claudinei aí, Serginho. Olha aí. Olha aí. Esse é o 2553 Eita! Lembra da ponta que deu problema lá? Que quebrou? O que que ele quebrou? Lá no caminhão, lembra? Ele fugiu o rolamento E daí quebrou a ponta de eixo E é isso aí, esse aqui é do Mercedes O nosso é Volvo, mas esse é do Mercedes Olha lá, diferencial Caixa de marcha Motor Três de força do Mercedes Olha como é que funciona o diferencial Olha que legal Esse aqui é o sistema de freio, não é? Não é É o sistema de freio Esse aqui é o sistema de freio Caminhão de... Caminhão de corrida ali, ó Caminhão de corrida ali, ó Caminhão da Spokk Sérgio, eu ia contar uma história, sabe por quê? Aqui você está vendo o Scania preto, branco, cinza, azul. A gente vê hoje o Scania fez diversidades em cores. Só que Scania nunca teve essas cores. Só não me engano, de 85 para cima, ou de 84. Porque o 112, essa, mesmo que depois saiu o 112, não existia um caminhão branco. Não, laranja. Ali, pintaram os caminhões de branco. É o 112 em mesmo, 112H, daí vem com faixa silza. Do 112, faixa silza. Ele é com um torpede maior, e o cabelo de limpa, que nem era mais longado. Quase que um, 130. Entendeu? Então assim, essas cores de caminhão e nem o cheiro. Existe em verdade. Aí. Saúde! Será que você gosta da capa de revista, ou não? O que está acontecendo aí? Olha, deixa eu pegar aqui a tarde. É, essa é a minha frutinha para a cabela, essa barilhinha aqui. Não é difícil, hein? Essa aqui é? Não, não importa. Ó, essa é a capa de revista agora. Caraca, a capa de revista. Olha, olha a onça, motorista. Tá carinhosa a onça, né? Olha, olha o próprio motorista, técnico. Olha os cabelos rinzalhos. Olha aí o fichinho aqui, Serginho. Ficou muito bacana. Olha a onça aqui, gente. Tem um trabalho bonito. É bonito. De novo, né? Aquele desenho lá. Aquele desenho que vocês viram, lá no caminhão, foi esse cara que fez, viu? Foi ele que fez. Foi ele que fez. Obrigado. O desenho do rapaz que trabalha comigo, ele chama Mike. Mike? É. O Mike Willink veio novamente os seus vídeos, ó. Ô, maravilhoso. Olha a onça, Mike. Ele é o cara que faz o desenho e eu só vou dar nossa ideia para ele. Agora a parte do desenho que dá na camiseta é... Mike. Mike, você fala pra você que eu só não sou tão assim, né? O meu cabelo não tá tão branco, assim. É um óculos mais ou menos. Eu não tô tão branco, assim. Então, assim, eu tô... Me tira mais uma, assim. Ha, 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 ha. Eu vou ficar atrás e no final, eu vou ficar na frente. É isso aí. Obrigado, Draco. Obrigado, Draco. O que é que eu não tenho aqui? Mike. Mike? Olha a onça, motorista. Ele disse assim no nosso vídeo, olha a onda. Começou a assistir e faz um encontro aí pra ele. Vai assistir agora pra você conversar. Vamos embora, Claudinei. Bora. Vamos com essa turma boa aqui, ó. Bora rodar aqui, mano. Pera aí, Claudinei. Vamos embora. Nossa amiga aqui, da onde lá? Da onde é que o amigo é? Eu, Marcos. Barueri. Vem com o Max também. Satisfação. Eu trabalho com um celular, trabalho com videogame, assistência técnica, aí, né? Celular e pro game. Vai terminar um vídeo. Obrigado, Draco. Obrigado, Draco. Vai com Deus. Obrigado, Draco. Tá sentindo lá. Eu tô na fila atrás. Eu quero deixar o fone. Olha. Dona Cris. E proporcionar o Bruno e o Guilherme também. Essa família que dá. Obrigado, Draco. Obrigado, Draco. Obrigado. Obrigado. E ainda não vai de volta nenhum. Acelera o cabo. Só acelera o cabo. Olha a onça o motorista. Como dá um olha a onça? Vamos fazer velha coisa que foi na atrás, não? Etapa. Um, dois, três? Olha a onça motorista. Fica com Deus aí. Valeu, valeu. Tchau. A CIDADE NO BRASIL